Me Disseram Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca um preto Com o seu banco maldito Do meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que era toivo e está com outro Num buscão preto ver a cidade a rodar Bem vestida igual a tanho mata à noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Busca um preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca um preto Com o seu banco maldito O meu castelo tão bonito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Busca um preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Busca um preto Com o seu banco maldito O meu castelo tão bonito uring